salve família bem vindo ao escatologia filmes e hoje falaremos sobre bebres documentar que é um filme que veio ganhou um destaque essa semana por causa do canal do getro e o pessoal pediu para eu fazer e tal eu fiz aquela legendadinha básica do filme não tá muito boa porque o filme em alemão e alemão é difícil para caramba e esse filme é bem ruimzinho em chatinho esse filme aqui é do mesmo criador do melancolia dos anjos de carcinoma carcinoma que o melhor filme de maria andora e esse filme atual que eu estou falando faz jus ao canal porque tem muita escatologia cara e se você gosta de filmes pesados e bizarros e se inscreve no canal entra no nosso grupo no facebook e no telegram link na descrição eu sinceramente achei esse filme bem chatinho bem chatinho de assistir sabe não que ele é nojento que ele é chato ele não tem história mas ele tem algo muito legal que eu tinha comentado em algum vídeo daqui que a gente nunca conhece as pessoas de verdade né a gente não conhece as pessoas que a gente se relaciona no dia a dia e tal porque a vida em público dela é uma coisa a vida pessoal é outra então aqui mostra a vida cotidiana do carsten acho que é assim que fala que é o protagonista do filme mostra de uma forma bem crua e sem censura entendeu a vida pessoal dele ele tá trabalhando no set de filmagens de um filme ali e aparentemente ele leva uma vida normal mas no seu íntimo ele é cheio de parafilias e de coisa nojenta e ele é sujo pra caramba velho o cara porco cara então ele faz algo que nem desconfia que ele faz não são coisas que você olha para alguém e pensa porra certeza que esse cara come merda alguma coisa assim não é algo é óbvio entendeu três aí eu achei bem legal que fica fazendo esse paralelo entre ele no serviço e ele na vida pessoal praticando aí as suas mezarriças é o objetivo do filme é ser nojento mesmo e conseguiu porque é só isso mesmo filme não tem história é só só é feito para você sentir nojo ou tesão né depende de quão perturbado você é mas eu gostei bastante mesmo dessa esse contraste entre a normalidade e o grotesco e a nojeira que o personagem vive esse paralelo dele viver no normal e as coisas nojentas é chocante cara mas tipo assim é de uma maneira que ninguém desconfiaria que ele é desse jeito entendeu e será que isso aí não é uma crítica não é mesmo houve gente falando assim que poderia ser uma crítica à monotonia da vida e à alienação do indivíduo na sociedade moderna vai saber quem sabe se o filme é tão profundo assim e gente só tá tendo tudo aqui um pensamento raso referente às nojeiras e as parafilias porque o filme ele é muito gráfico né eu não vou ficar aqui descrevendo cada cena nojenta porque é perda de tempo se você quiser ver vai lá e assiste cara ele tem tesão em várias coisas nojentas tipo tirar foto de animal morto tesão em escatologia entendeu comer ranho comer aquelas pelinhas duplo pé ele é nojentão então será que no fundo ele não queria fazer a gente se questionar o que é aceitável ou não porque tipo assim no geral a gente é uma macambada de ratinhos né que só segue normas sociais sem questionar a gente tem comportamento que a gente nem questiona só segue tipo usar roupa e para sala de aula e só o professor tá em pé e todo mundo sentado em fileiras tipo assim parece coisas bobas e óbvias mas se você tá pensando pensando você vai ver que muito do seu comportamento foi condicionado pela sociedade entendeu então será que essa obra não é assim mais profunda que quer fazer você questionar sobre o padrão de comportamento do que é ou não é aceitável eu não sei mas mesmo sendo chato eu acho que vale a pena você dar uma olhada aí você vê as nojeiras e tal e pra você ter uma noção que talvez tem pessoas que você convive que no íntimo delas elas podem estar fazendo um tipo dessa nojeira aí né ou até mesmo pior não é mesmo tipo lá o gustavo sketch se eu não me engano acho que é assim né né quem ali enfim se ele não tivesse pegado esse destaque aí não fingir que ele era anônimo vai quem ali do meio ia desconfiar que ele faz o que faz ninguém entendeu às vezes você faz coisas bizarras que ninguém em sua volta desconfia que você faz então fica esse questionamento esse aprofundamento aí do filme gente eu recomendo vocês assistirem é meio chatinho assim meio parado mas vai depender de vocês né não não levem a minha opinião como absoluta e que às vezes vocês podem ter uma visão diferente da minha então é isso daí recomendo o filme vão assistir está disponível no nosso site escatologia filmes.com no telegram e no grupo do facebook tá antes que venha algum idiota perguntando e onde é que eu posso achar o filme já tá falado